Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite! Eu sou o CharShok e hoje eu trago pra vocês a skin da Biscoitinha, meu querido! Finalmente ela voltou na loja e a gente foi jogar uma solo da destruição e eu acabei caindo acidentalmente uma screen. Todos vocês sempre pediam pra eu jogar screen, então tá aí, essa é a minha primeira screen que é uma partida organizada entre pro players de alto nível, beleza? Curiosamente, a gente, mano, foi bem melhor do que eu esperava, então se você curtir, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal se você for novo e se você for comprar a skin da Biscoitinha, põe a nossa tag FLCharShok, beleza? Tamo junto, velho! Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera! Finalmente eles liberaram pra loja pra gente comprar a skin do Biscoito de Natal, mano. A skin mais querida e mais rara também do Natal. Eu comprei tanto a feminina quanto a masculina e eu espero que você também compre a sua, cara. Se você comprar, não esquece, bota a tag lá, FLCharShok. Vocês estão me mandando no Insta, mano, o apoio de vocês tem sido insano, velho. Coloca lá que isso realmente me ajuda demais e é totalmente gratuito pra você. Beleza? Dá o seu like aí, se inscreve no canal. Vou tentar fazer essa gameplay ser a, mano, mais da hora possível. Tem um cara aqui, ó, você tá morto. Você não sabe, mas você tá morto, velho. Ah, o cara entrou pra me dar um no Scope. Você é muito desrespeitoso, velho. O cara quer dar um no Scope, clã. Quer dar um no Scope em nós, clã. Na minha biscoitinha queimada, velho. Mano, me deu até dó, velho. Vocês tem isso também, de ter dó do cara, às vezes? Quando eu vejo que o cara é inexperiente, eu tenho um pouco de dó. Deu pra sentir o desespero dele. Oh! Beleza, tá mal. Oxfair, queim. Oxfair, queim. KKKK Toma na cara, parceiro Mas isso aí foi, mano, no meio da testa, tá ligado? Vambora Com a tática cinza, eu nem vi se os caras tinham tática melhor Só saí fora mesmo, foi mal Isso aí foi mal Mas beleza Mano, eu vou indo rumo aos aviões Porque os aviões são... Opa, tem um cara ali, ó Pô, que porquêro isso aqui que eu tô fazendo, hein? Pegar a granada de fedor Forçar o cara a sair Opa, aí Aí, ó, me te... Aí, ó, me te... Tem um cara aqui e um cara ali O cara vem vindo pra cima do outro O cara vem vindo O cara vem vindo Vamos fazer o seguinte Eu vou subir Porque essa briga não tá útil pra mim Eu não tenho mais tanto material Vou pegar o avião Volto lá de avião Não tava interessante essa briga Eu gastei muito material Não consegui compensar o material Não finalizei o cara Dei um tiro dele, mas não finalizei Eu não tenho mais Tomou Tá cheio de player bom vei Dois motriano O que é isso? Não tem muito material... Ah, não tem material assim. E mais um embaixo de mim. Mano, eu tô jogando screen, certeza absoluta, velho. Todo mundo sabe jogar. Cadê os caras? Cadê os caras? Não, o loot. Não, não descorregou o loot desse cara. É, eu entrei acidentalmente no screen. Tem dois caras ali. Certeza absoluta que eu entrei em uma screen, velho. Você vê pelo nível das tretas, mano. Tem cinco players assistindo, tá ligado? Tem dois caras ali. Tem dois caras ali. Peleza vou jogar. Não, 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 não! Cadê o cara, velho? Tchau, velho! E o moinho? Ah, não tem nem como, velho Aqui é só Bala certeira, velho Isso aí é louco, mano Eu tô com certeza jogando screen, certeza Viu, a galera tanto queria uma screen aí, ó Pra ver claramente Tem 11 players vivos Todo mundo sabe jogar direitinho Olha lá, todo mundo construindo bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não consegui trocar a 12 E aí E aí Beleza Tem nove negros me assistindo, velho E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Eu acertei o cara e caí, velho E aí E aí Tem insectos em vários caras aqui E aí 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 Não. Ah, velho. Te otei, velho. Te otei, galera. Cara, era só eu ter saído correndo. Os caras nem sabiam onde eu tava, mano. Mano do céu. Puta, eu podia ganhar isso. Eu tenho certeza que eu conseguia ganhar isso, cara. Te otei no final. Mas, velho, foi uma partidácia. Eu matei 16 pessoas com certeza em uma screen. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais screens aí pro canal. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço pra você e tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri